Diga aí galera do canal, pois é galera, vamos falar aí, eu vou falar sobre essa pergunta aí mais recorrente no canal, né? Qual é o consumo da TR4, né? Talvez eu já tenha falado aí no meio de outros vídeos, entendeu? Ou algum vídeo aí eu falei, e galera, vejo sempre aí os meus comentários, né pessoal? O pessoal sempre pergunta qual o consumo, qual o consumo? E às vezes outros inscritos já respondem, eita, você tá preocupado com o consumo, é bom buscar outro carro, viu? Outro dia eu tinha uma, num vídeo antigo eu acho que eu falei que a TR4 falazia, dentro da cidade a minha, né, automática, fazia um real pra um quilômetro, era uma conta meia louca. E o rapaz respondeu agora há pouco tempo, aí disse, ah é um absurdo fazer um real pra um quilômetro. Eu disse, é, só que isso aí era um ano atrás, né, agora eu acho que ela deve tá com o preço da gasolina, acredito na cidade, deve tá aí 1,30 ou 1,40 por quilômetro, se não for 1,50. Dentro da cidade, né, trânsito, ar ligado, TR4 automática, isso falando em gasolina, né, que no caso a minha aqui é a gasolina, ela não faz nem 5 quilômetros, não faz 5 quilômetros, quase 5, vai ser 4.8, 4.7, e na estrada, galera, esse carro ele melhora muito. Eu queria muito fazer uma autonomia da TR4, fazer um tanque inteiro na estrada, sem ar e com ar. Eu tenho certeza que, eu acho que na estrada, ela deve fazer aí, talvez, 8, 9, talvez, melhora muito mesmo. No dia que eu fui, que eu fui buscar o bug lá em Flecheiras, né, eu enchi o tanque dela, eu fui, e na ida eu fui com o pé embaixo, fui, pé embaixo é assim, pra mim é pé embaixo, 120, 130, é pé embaixo. Eu só ando a 80, 90, geralmente. E aí, voltei, voltei durante a noite, voltei sem ar, mas não por economia, porque eu tava afim mesmo, eu ando às vezes sem ar, à noite, na estrada. E aí, vim na estrada, e eu senti que ela foi muito boa de autonomia, sabe? Eu queria fazer essa autonomia. E aí, galera, a gente vê aí na internet, né, fórmulas mágicas. Olha, clica nesse vídeo e aprenda a dirigir com câmbio automático pra não consumir. Aprenda a fazer 20 litros, quilômetros com litro na TR4, né? Eu não boto muita fé não, galera. E outra coisa também, até vi um bannerzinho brincando, né? O pé pra dirigir TR4, é só um dedinho triscando assim, sabe? É... um gif. Aqui na TR4, dentro da cidade, não faz muita diferença se eu andar com o pezinho pianinho, só triscando no acelerador, ou se eu atolar mais o pé, eu não vejo diferença alguma. Vou ser sincero, na minha, né, eu tô dizendo aqui o meu caso. Eu tenho outro amigo que tem a TR4 2010, automática. Até eu brinquei com ele, que ele tá andando no ponteiro de combustível, tá quebrado. E aí, ele disse que ficou no prego duas vezes, eu disse, rapaz, a gente tem esse ponteiro de combustível. E aí, galera, a dele, o consumo de quando, né, ele marcava ainda lá, o consumo dele é igual ao meu, entendeu? Igual à minha. É quase cinco na cidade. No álcool, no álcool, esse carro é... Adoro andar no álcool nesse carro, ele fica bem mais forte. Pensei que era uma impressão só minha. Conversei com a turma aí, agora, até há pouco tempo, com dois rapazes sem TR4. E, realmente, eles também percebem isso, né? Esse carro no álcool é outra coisa. Ele é um carro bem mais forte. Até quando você anda na areia, sabe, você sente... Parece que, quando você tá na gasolina, parece que você não baixou tanto os pneus, sabe? Você sente que ele perde força. No álcool, ele é bem mais potente. E agora, a questão é a seguinte, que no álcool, meu amigo, tem que aguentar, não. No álcool é 3,5 com litro. A minha, na cidade, no álcool é 3,5 com litro. É quase um tanque furado. E outra coisa da TR4 é isso, é o trânsito, ela parada. Você parar com o carro ligado, parou ali no trânsito ali, é a hora que ela consome mais. Quando ela tá andando solta, andando livre aí, como eu disse, consumo de estrada, né? É bem melhor. Galera, outra coisa que eu ia dizer era do... Do lance do álcool, né? O álcool, galera, é um combustível, né? Quem não usou já álcool aí, que o álcool é um combustível muito limpo, né? O motor, você usa o álcool, o motor trabalha limpo. Você anda aí 5 mil quilômetros, 6 mil quilômetros. Você puxa a vareta do óleo, a vareta bem limpinha. As vezes eu ainda dou duas andadas aí de álcool, ou dois tanques de álcool assim, pra dar uma limpeza, que o álcool limpa aí o sistema. Agora, em compensação, tem uma desvantagem. O álcool é corrosivo, né? O álcool ele corrói a descarga, o álcool ele corrói... E algumas peças, por mais que o carro seja flex, não é uma impressão minha. Eu já vi até o ADG, aquele do canal, High Torque, que eu já assisti muitos vídeos dele. E ele disse que o carro flex, não tá... O álcool é muito corrosivo, termina comprometendo aí algumas peças. No meu carro aqui, quando eu usava só álcool, eu passei um ano... Desde que eu comprei ela, passei um ano usando álcool, quando eu comprei. Tô com 3 anos e... 3 anos em junho, agora fez 3 anos. E agora eu tô... Estamos agora em novembro de 21. E agora em junho de 21, ela fez 3 anos na minha mão. Tô vendendo agora, né, galera? E vou até... É, um parêntese. Tô vendendo e não vai ser minha última TR4. Eu vou comprar outra TR4. É bom o meu amigo que tá vendendo a dele também em 2010. De qual eu tô vendendo? Mas eu vou comprar outra TR4 depois, porque minha mãe adora esse carro aqui. E... Vou vender e depois eu vou comprar outra. Como eu digo, a minha também tá pra venda aqui, galera. Mas, logo, logo, vamos voltar aí com os novos projetos aí. Gosto demais da TR4. Sobre o álcool, né, galera? É... É um... É, como eu disse, ele trabalha muito mais limpo. Mas ele é um pouco mais corrosivo. Na minha, quando eu usei um ano direto, usei um ano direto de álcool, o que aconteceu com ela? Não sei se foi algo relacionado com álcool. Mas ela deu dois problemas de bomba de combustível. Fiquei no prego. Parei ali no posto. Um dia. Parei no posto. Enchi o tanque de álcool. Opa! Bom... Bom dia! Aí, galera. Enchi o tanque dela de álcool. Quando eu liguei, o carro não pegava mais. E eu pensei até na época, ainda não tinha trocado a correia dentada dela. E aí, fiquei... Puxa vida! Será que foi a correia dentada que quebrou desse carro e tudo? Reboquei lá pro Arlan, né? A oficina lá, Classe Autos, né, galera? A oficina do Arlan aqui em Fortaleza. Que ele tem vivência aí total em... Conhece tudo aí de Mitsubishi, Pajero, TI4, 4x4. Aí, reboquei lá pro Arlan, né? Aí, disse... Arlan, parei ali no posto. Mas, tipo, enchi o tanque de álcool. A bicha não pegou mais, não. Será que que quebrou a correia? Aí, ele... Pera aí, vamos olhar já. Aí, aí ele... Aí, ele tirou a tampa, né? A tampa da correia. Deixa eu abrir aqui. Aí, ele tirou a tampa lá da correia. Aí, já deu uma olhada e disse... Não, a correia não tá quebrada, não. Tá aqui, deve ser alguma outra coisa. Aí, no embalo, né? Depois do susto. Aí, eu parei e troquei a correia. Parei pra trocar a correia dentada. Até que ele... Lá na hora, ele já tirou o... Tirou aqui a tampa da correia. E já viu que a correia tava no canto. Galera, não é porque é meu carro, não. Mas, eu acho essa parte aqui... Do motor aqui do meu carro muito nova. Não é encardida, sabe? Tem carro aí que você vê até mais novo comigo. É bem encardida essa parte aqui da injeção. Aqui, eu nunca uso esse combustível aqui, galera. Esse combustível aqui... Seria uma partida frio. Mesmo quando eu usava álcool, eu não botava aqui a gasolina. Termina a gasolina ficando podre, sabe? Termina a gasolina ficando podre aqui. É apodreço. Nunca botei e nem vou colocar. Às vezes, no álcool, ela dá uma dificuldadezinha. Se for mais frio. Se for um local... Se for um local mais frio, ela dá uma dificuldade. Uma vez, até quando eu tava até no álcool, eu... Lá em Guaraciaba, que lá é frio, né? Eu lembro, foi um carnaval que eu passei lá, por lá. Guaraciaba, São Benedito. E quando eu funcionei o carro lá, ele... Ela demorou pra pegar, viu? Eu acho que tava o quê? Nem sei quantos graus, sei lá. 16 graus, eu acho que tava lá. Aí ela no álcool, né? Se fosse na gasolina, certeza ela tinha funcionado normal. Outra coisa, galera, que eu gosto da TR4, que eu vou dizer, tem carro, né? Tem carro... Aqui, tá bem geladinho, funciona normal, ó. Tem carro que ele é mais... Como é que eu vou dizer? Mais sensível pra gasolina. Tem carro que é mais sensível pra gasolina adulterada, certo? E olha o que tem de gasolina adulterada aí, meu amigo, no meio do mundo. Hoje, eu acabei de saber um caso ali, da pessoa encher o tanque do HB20. E aí, assim que terminou de encher o tanque, o carro deu o prego. Era um posto sem bandeira e tudo, aí... Deu esse problema. Aí o que é que você pensa? Logo que é o combustível. E a TR4, né? Como ela já bebe muito, consome muito, ela não tem muita exigência também pra combustível, não, viu? Ela é literalmente flexível. Ela bebe tudo. Nunca tive problema. Apesar que eu também tento manter no mesmo posto, ou algum posto assim que eu já conheço, sabe? Um dia desse eu coloquei num posto ali que eu já não acho tão legal. Até o nosso inscrito aí diz, rapaz, esse posto aí já deu problema. Eu, muito tempo atrás, ela tinha abastecido lá uma vez. Outro carro que eu tinha, ficou dando uma falhadinha, mas depois passou. E com a TR4, não. A TR4 é literalmente flexível. Ela bebe tudo. Você tem um carro ali, uma BMW, entendeu? Uma coisa, essas Mercedes. Não vou nem dar Mercedes, mas a BMW ainda é mais sensível. Você vai ali, encosta num posto que é um pouquinho a gasolina, um pouco adulterada. Ele já acende a luz da injeção. Ela já recusa, sabe? Aí fica aquela luzinha acesa um tempo, ou depois você bota outro combustível bom e mistura com aditivo e ela apaga. Então depois você vai ter que passar aí um scanner pra apagar e ela normaliza, sabe? Não falha o carro, não dá falha. Acende só a luz pela, né, o combustível adulterado. Adulterado, né, o carro, o carro aí, eu nem, às vezes, eu não sei se seria os mais antigos, não sei se os mais novos. Mas, às vezes, um carro aí que já veio com importação aí, não sei se não é tão acostumado essa nossa gasolina, que já vem álcool e ainda passa aí por outros processos aí do posto aí, né? Quem sabe, alguns postos, né? Não vamos generalizar, nunca generalizar que aí a minoria, né? Tem muita gente que trabalha aí direito. E é isso, galera. Tinha uma coisa que eu ia falar aqui pra vocês que eu esqueci agora, mas é isso aí. Por hoje é só, galera, só fazendo esse vídeozinho rápido aqui do consumo da TR4. Como eu digo, é sempre perguntado essa questão do consumo. Eu também ia mostrar pra vocês, só deixar o vídeo aqui na cronologia, que eu não mostrei aqui, deixei registrado em vídeo ainda. Depois que eu retirei o fumeiro do carro, né? Tirei a película da TR4. E o que eu acho legal da TR4 é... Essa, no caso da minha aqui, que ela é banco de couro, né? O banco de couro dela é original. O couro dela original é diferente do couro colocado. E ele é... Eu sempre hidrato, né? Eu já mostrei pra vocês, se não eu chego do Lava Jato, eu faço mais alguns procedimentos aqui no carro. Aí dou uma hidratada no couro. Esse couro aqui, galera, quando eu comprei essa traseira do banco, eu já contei pra vocês, mas eu vou contar de novo. Talvez eu passe despercebido aí no meio do vídeo, ele tava trincado aqui, sabe? Ele tava trincado bem aqui. Aí fui usando, 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 tava buraco. Cheguei lá na capotaria do Jean, né? Ali na... Perto ali do trilho ali, do... Do Lagamar ali, eu não sei como é que chama ali, é... Como é que chama ali? Pio 12, perto da Ana Gonçalves ali, a rua. Cheguei lá, capotaria grande lá. Ele era dentro, embaixo do posto da Raul Barbosa e agora mudou pra lá. E aí eu cheguei lá, né? Vocês acreditam, quando eu cheguei, o cara tinha uma TR4 e tava mudando os bancos. O banco tava ruim, né? O original e ele tava mudando os bancos novos. Os dois da frente só, não tava mexendo no de trás. E na dele, um ponto que ainda era bom, era esse... Era esse banco, ó. O encosto de traseira do... Esse encosto. Aí ele reaproveitou o encosto dele, pra mim, acho que o original meu, ó. Porque senão eu ia ter que trocar os dois bancos da frente, pra poder ficar igual. Porque ele não tinha o material original. Eita, começou a neblinar aqui, galera. Pois é, galera. E é isso aí. Por hoje é só, galera. Só dizendo esse lance aí do consumo. Eu sempre sou bem sincero até, né? Com quem quer comprar TR4. Se você anda muito, pesa. Se você anda muito, ela pesa. Porque ela consome bem. Dentro da cidade, o bicho pega. Entendeu? Agora, é um carro que é espetacular pra andar, né? É 4x4. É curtinho. Você encosta em todo canto. É um carro 4 portas. É confortável. É a posição... Eu gosto da posição dela de dirigir. Eu gosto que esse vidro é alto. Pra mim, carro com os vidros baixos não dá muito certo. Eu sou o mais alto. A ergonomia dela é muito boa. Muito boa mesmo. Tanto é, galera, que eu sempre digo. Meus amigos aqui que tem TR4, venderam e... Às vezes compra outra. Esse meu amigo tem a 2010. Ele já teve uma 2006. E agora tem essa 2010. Entre esse carro, ele tem outros carros. Entendeu? Muita gente já teve caminhonete. E já teve outros carros. E gosta da TR4. Então, eu digo aqui, vários... Amigos que tiveram caminhonete, Hilux e... Compraram a TR4 e... Adoraram. E usaram. E compraram já... Outra aí já tava atrás da segunda. Outra aí já teve... Eu digo... De cabeça aqui, eu lembro vários. Porque ela é como se fosse realmente a caminhonete. Outra coisa da TR4... Que eu... Eu acho, assim, diferente. Isso TR4 pra cidade e tudo. Agora, pra viagem longa... Outra coisa... Um rapaz, uma vez, me ligou... Me ligou não. Falou comigo pelo... Pelo Instagram, né? Aí ele disse... Apenas, eu tô em dúvida de comprar ou uma TR4. Qual era o outro carro? Rapaz, se eu me lembrar qual era o carro... Esqueci. Era uma TR4, era outro carro. Aí eu sempre busco o perfil, né? Saber o perfil da pessoa, assim. Conversar. Eu disse... Cara, e qual é... Como é? Tu viaja? Tu faz não sei o que e tal? Ele... Não, eu viajo. Eu viajo muito. Eu trabalho viajando e tal. Aí eu disse... Olha, vou te ser sincero... Se tu trabalha viajando e tu... E ele até... Eu falei já hoje da Serra. Da Serra de Guaraciaba. E por consciência ele era lá da região. Chama Serra Grande, né? Serra Grande, eu acho que chama... É isso. Ele também era da região de lá. E trabalhava viajando. Eu disse... Olha... Eu acho a TR4 para a viagem... Essa é a minha opinião. Eu acho ela para a viagem longa ruim, sabe? Porque ela é... Meia reduzida, né? Um carro é um jipezinho. Tem esse vidrozão grande. Pouca aerodinâmica. Ela é... Bebe bem, né? Como eu disse. Consome bem do que qualquer outro carro. Para uma viagem longa, talvez um carro menor... Seja mais interessante. Seja mais confortável. Seja... É claro que ela vai ser mais alta. Melhor de pegar um buraco, uma coisa, né? Não sentir, não rasgar um pneu. Mas de andar solto aí. De botar uma velocidade maior. Com mais conforto. Outra TR4 tem o lance também do acelerador duro, né? Que o acelerador da TR4, galera... Ele é duro. Ele é duro, duro, duro assim. Agora aí... Aí quando eu falei... Até eu postei um vídeo, né? Falando do acelerador duro da TR4. Esse vídeo já foi em setembro. 7 de setembro do ano passado. No feriado de 7 de setembro. Quando eu falei do acelerador duro... Muita gente falou que mexia aqui. O meu amigo ali já é o Roberto. Que é o... Nossa amiga ali. É... Que eu gosto muito dele. Mas é que o homem é difícil demais. É o... Ele que trocou o óleo da transmissão automática. Mas que hoje em dia ele está trabalhando mais com caminhão. Eu... Gosto demais do serviço dele. É meu amigo. E ele... Ele disse... O Nicola traja aí que a gente vai ajeitar. Vai ter uma mola, não sei o que. Vai ficar bem maciozinho. Eu já fiz no meu carro, não sei o que. Só que eu não fui. Sabe? E... Eu sou doido pra falar com o Roberto. Rapaz. Vou mostrar aqui o Roberto no canal. O Roberto aí é de... É do Paraná. E mora aqui em Fortaleza. Há muito tempo. Já trabalhou em autorizada. Em outra cidade. É um cara... É um mecânico... Sim. Fera. Sabe? Agora hoje em dia ele trabalha mais fazendo parte de caminhão, gerador, sabe? Por conta própria, sabe? Tinha... Há muito tempo tinha uma oficina. Fiquei amigo dele na época. Ele tinha essa oficina lá. Eu morava lá no São João do Tau... É... Joaquim Tavra. E a oficina dele era em São João do Tauap. A oficina dele era onde é hoje em dia a oficina do Beto Regulagem Eletrônica. E aí depois ele... Ele terminou que deixou pra lá a oficina. Foi... Fez outro projeto. Mudou pra outro local. E é isso, galera. Aí... Aí sim. Ele disse aí... Já me falaram a opção. Como eu disse, a TR4 na viagem é um acelerador duro. O acelerador dela é um pouco duro. Mas... Como eu digo, pra longas viagens eu acho que a TR4 não é o melhor carro. Já uma caminhonete já supera uma TR4. Claro, né? Um carro bem mais caro. E eu acho que o grande lance de uma caminhonete é isso. É boa de viagem. Se você viaja muito, a caminhonete realmente supera aí a TR4. Agora, pra andar na cidade é pesado andar de caminhonete. Você encosta num supermercado, no banco, num canto. Tudo apertado. E também, né? A caminhonete é bem mais cara, né? Manutenção mais cara. PVA mais caro. Seguro três vezes mais caro. E... Eu digo, e esse rapaz que me ligou lá, falou comigo no Instagram. Ele era de tipo de Guaraciaba e tava na dúvida da TR4 de outro carro. Eu fui bem sincero, não. Então, a questão aqui é a seguinte. Você, você, pra ti não vai dar certo não, a TR4 não. Porque tu anda muito, tu viaja muito. Ela consome muito. Ele subia, descia muita serra. E eu vou dizer, quando eu subi com a TR4 lá na serra. Com essas marchaszão na dela aí. Quatro marchas longas. Um câmbiozão meio antigo, né? Rapaz, foi um pouco ruim. Não vou mentir. Ela voou, sabe? Aquele jeitão de TR4 aí subindo ladeira. Ela... Eita, menino. Rapaz, ela ameaçou até dar uma esquentadazinha. Ela ameaçou até subir aqui um pouquinho a temperatura. Mas... É isso. Galera, outro rapaz me ligou. Outro cara que veio até me ligou aí pelo canal. Disse, pediu pra ver a TR4. Veio aqui olhar. Até morava perto de mim. Aí, chegou o síndico aqui. E aí, doutor Alan? Rapaz, tô fazendo um videozinho aqui pro YouTube, rapaz. Nosso síndico aqui, viu? Homem forte, viu? Tá, sim. É isso aí. Deus, parabéns, viu? Eu vou falar já já. Fica aí, doutor. Beleza. Valeu. Aí, aí... Aí, ó, galera. Deixa eu dizer. Aí, esse rapaz veio aqui. Ele veio... Veio ver o carro, né? Veio ver a TR4. Até morava aqui perto de mim. E aí, eu conversei com ele. Por mais que eu queria vender o carro, né? Fui traçar o perfil, né? Assim, dele e tal. Qual é o carro que você tem? O que é que você tá pensando? Ele, não. Eu queria um off-road, light, minha família, não sei o quê. Mas ele tinha um perfil de carro novo, entendeu? Não andava de oficina, sabe? Aí, eu digo, olha. Pra você, melhor pegar um carro mais novo, sabe? Mais pra 2017, 2018 e em diante. Apesar que esse carro, como eu digo, meu carro aqui, você pode viajar. Tá todo revisado. Não vai dar problema algum. Mas é um carro usado, né? A possibilidade de dar problema. Às vezes, realmente, nem carro zero dá pra ser garantido. Minha irmã tinha um carro, comprou um Honda HR-V. Com 12 mil quilômetros, ele deu um problema, 6 mil reais. E a revenda, ele não pagou. Alegando combustível adulterado. Outro dia, o rapaz veio comprar aqui um Toyota, aquele Toyota Corolla 2000. Perguntou, amigão, posso entrar nele e ir pro Piauí? Eu disse, meu amigo, se esse carro fosse zero, ainda não garantia pra você. Você imagina um Toyota, um Corolla 99, 2000? E é isso aí, galera. O vídeo já tá longo demais. Vou ir finalizando aqui e deixar um abraço aí a todo mundo que assistiu o canal, galera. Estamos chegando aí a 4 mil inscritos, viu? Muita gente. Mas é isso aí, galera. Um abraço aí, deixa o like. Hoje é domingão. Deixar aí um ótimo domingo aí pra todo mundo. Valeu, abração.